Sabe aquela camisa de futebol top, de qualidade, que você sempre quis ter, mas é muito cara? Agora você pode tê-la por muito menos do que imagina. Isso mesmo, acesse o link na descrição e descubra como importar. O Rafinha tá deitando, galera. Então antes da gente ver o golaço aí que ele marcou aí no jogo do Leeds contra o Norte, não esquece de se inscrever no canal e também deixar aquele likezinho que me ajuda demais. A sensação do momento aí, o cara que chegou na seleção brasileira para ficar, já assumiu a ponta direita aí, meteu um golaço. Ele foi cortando para o meio, pegou lá da direita lá e veio cortando para dentro, levou um, levou dois e bateu. E até a bola resbalou ali no goleiro, no jogador, mas o que interessa é que entrou e foi um golaço. E o Leeds vai vencendo a partida por 2x1 fora de casa. Jogo importantíssimo aí que o Rafinha vai decidindo, cara. Que estrela que tem esse jogador, porque ele é o primeiro jogo depois da lesão que ele teve. Acho que ele ficou uma semana ou duas semanas parado. Já voltou decidindo o jogo e metendo golaço, galera. O Rafinha é brabo. Então deixa aí nos comentários o que você achou do gol aí e o que você acha do Rafinha. Se ele já é titular absoluto da seleção brasileira ou tem jogadores melhores. Beleza, família? Então não esquece também de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí e deixar aquele like. Tamo junto, família. Falou e até o próximo vídeo.